Um agente penitenciário federal que também dava aulas em cursinhos, matou a mulher grávida de três meses e depois se matou. Esse caso aconteceu no oeste do estado e está chamando a atenção de toda a internet. Uma repercussão enorme. A história eu te conto agora. O crime ocorreu nesse sobrado da rua Antônio José Elias Jardim Aclimação, região do bairro Coqueiral, zona oeste de Cascavel. A família da advogada Vanessa Postal tentava desde cedo manter contato com a mulher de 33 anos e grávida de três meses. Preocupada em ter notícias da filha, que havia chegado de viagem durante a madrugada, a mãe foi em busca de notícias, quando soube através dos vizinhos que no início da manhã houve discussão entre Vanessa e o marido Robson Fachini, agente penitenciário federal de Catanduvas. Até o início da tarde de segunda-feira, nada mais foi ouvido. Foi aí que os familiares chamaram a polícia militar. Já tinha alguns dias que estavam discutindo, né? E acabou, por conta disso, a gente acabou entrando ali por essa preocupação na casa e se deparou com esse cenário, né? Agora o motivo exato a gente não sabe, né? Dessa situação e vai ser apurado ali pela equipe de homicídios. O delegado de homicídios disse que o cenário encontrado na cozinha da casa revela que houve briga entre o casal. Pelo estado da casa eles teriam discutido, sim, tinham muitas roupas reviradas, objetos revirados dentro da casa, então tudo indicando que eles teriam tido uma discussão e acabou ocorrendo isso daí. E que o agente penitenciário matou a mulher e depois tirou a própria vida com a pistola .40. A gente não tem como precisar qual que era o motivo das brigas deles. A delegacia de homicídios vai ouvir familiares próximos a eles para poder estabelecer essa dinâmica aí, o que acabou dando esse desfecho aí que chegou hoje. Robson Fachini era agente penitenciário federal em Catanduvas há 11 anos. Também era professor para estudantes e cursinho pré-vestibular. Vanessa Postal era advogada. Ambos tinham filhos e relacionamentos anteriores. Ela uma menina de 4 anos e ele uma filha de 10 anos que mora em São Paulo. Familiares e amigos não quiseram gravar entrevista, mas confirmaram para a nossa reportagem que as brigas entre o casal eram constantes. Tanto que a polícia civil confirmou depois que os dois já haviam registrado recentemente boletim de ocorrência. A filha de Vanessa não testemunhou o crime, pois estava na casa de uma amiga da advogada. Por causa das constantes brigas, ela aproveitou o final de semana prolongado para viajar para o litoral catarinense e retornou de ônibus na madrugada desta segunda-feira. Eu quero te mostrar um vídeo agora, gente, que começou a circular na internet hoje em dia. Começou a circular hoje e o dia inteiro todo mundo comentando isso. Esse policial, esse agente federal, agente penitenciário federal, também era professor de cursinhos preparatórios para concursos públicos. Isso eu te falei agora há pouco. Numa das aulas que ele deu, ele no meio da aula deu um exemplo do que é que o homem faria se fosse traído pela mulher. Como que esse homem deveria reagir perguntando a opinião dos alunos num suposto caso de traição. Importante dizer, eu não estou dizendo aqui que a mulher dele fez isso. Estou dizendo que ele deu esse exemplo em sala de aula há poucos dias. Olha o vídeo. Imagina, mano, que situação pesada essa, né? O cara vai trabalhar, o colega de trabalho vai lá na casa dele e comparecer, né? Aí ele fica falando, vou remover o cara aí que tá c***o na minha patroa. Ô louco, mano, pelo amor de Deus. Era melhor matar. Mata quem nessa hora? Mata a mulher ou mata o cara? O que você acha? Mata a c***o que acha que mata os dois. Pode ser, matar os dois. Mas se for pra escolher um só pra matar, é melhor matar a mulher. Porque ela vai continuar corneando, né, gás? Se é da natureza dela, né? Então mata ela, larga dela. Alguém que dá um exemplo desse em sala de aula, tem condição de ser professor, tem condição de ser agente penitenciário? Obviamente que não, né, gente? Esse homem que você viu aí, falando em sala de aula aí, que matou a esposa grávida de três meses e que depois se matou. Meu Deus do céu, tá? Vamos continuar acompanhando a apuração dessa história 6h53.